Antes de passar a palavra para o Riso, eu queria agradecer a presença de todos aqui, o pessoal que está assistindo a gente no YouTube e no site do IPEA. Essa é a primeira vez que a gente vai usar esse espaço aqui, que a gente está chamando de espaço de live, então você está inaugurando, não tem fita para você cortar, mas você está virtualmente inaugurando o espaço de nossas lives. Eu espero que esse seja um produto que o IPEA comece a apresentar de maneira mais contundente e mais frequentemente. Por que a gente está fazendo essa palestra aqui, Riso? Você é o terceiro especialista de fronteira que está vindo aqui nos falar, conversar com a gente. A primeira pessoa nos trouxe a experiência sobre blockchain e o problema dos dados pessoais, que isso está reto. A segunda pessoa foi o cientista-chefe da IBM, nos trouxe a discussão sobre... A primeira pessoa foi big data, a segunda pessoa blockchain e a dificuldade de mudar o framework das pessoas, ou seja, a questão é mais tecnológica, é mais pessoal, humana do que tecnológica. E agora vem você trazer para a gente a real possibilidade de uso da medicina de precisão. Por que tudo isso? Que o Brasil precisa separar, nesse momento, que a gente precisa urgentemente aumentar a produtividade da sociedade brasileira, a gente precisa separar aquilo que é ficção científica daquilo que, de fato, a gente pode aplicar imediatamente e mudar a realidade do país. Então, a gente embarca em muitas ondas de moda e sem se perguntar se aquela tecnologia específica vai trazer, de fato, a solução para os nossos problemas. A gente discutia ali na antessala sobre as prioridades brasileiras. Então, que novas tecnologias são prioridades e que problemas são prioridades para aplicar essas novas tecnologias? Esse é o contexto mais ou menos geral do que a gente pretende aqui nesse ciclo de palestras, que é meio separar exatamente a ficção científica do que é aquilo que a gente precisa imediatamente e o que é aquilo que a gente pode esperar um pouco. Também no sentido de fazer uma visão mais crítica dessas tecnologias. A gente fala muito sobre telemedicina, mas a gente não discute qualidade da conexão. A gente fala muito sobre indústria 4.0, mas não consegue discutir a dificuldade de aplicar a quinta geração de telecomunicações. Então, a gente queria ter uma discussão mais qualificada, mais crítica sobre essas novas tecnologias, que a gente precisa pautar o governo brasileiro sobre o que de fato tem aí por trás de materialidade, o que de fato altera a produtividade da sociedade, o que de fato aumenta a qualidade de vida da população, o que de fato aumenta a expectativa de vida da população. Então, a gente precisa dar uma separada do joio do trigo ou da ficção científica do concreto. Queria agradecer publicamente aqui esse espaço que a gente fez a custo zero. A gente só foi juntando o que o IPEA tinha. Queria agradecer ao Cortez, que saiu, à Maria das Com, ao pessoal da internet, a Socorro. Isso foi muito difícil de fazer porque a gente não tinha orçamento, mas a gente conseguiu com as pessoas o material que a gente podia e fomos organizando. E, no final, chegamos a um produto novo, que é essa sala de live. Riso, obrigado pela presença. Obrigado por insistir em querer ajudar o IPEA, porque você foi no Rio, aí caiu o mundo lá no Rio. Você veio aqui para Brasília, a gente precisa de gente como você aqui, porque a gente, de fato, quer discutir o país, a gente quer trazer solução para as pessoas desse país, e a gente quer fazer uma política científica e tecnológica que, de fato, mude a vida das pessoas. Então, muito obrigado. E você tem 50 minutos para fazer a sua palavra. Eu sou eu que agradeço a oportunidade. Como a gente discutia aqui na antessala, muitos anos atrás, 30 anos atrás, quando eu mudei para os Estados Unidos, a Academia Americana de Ciências estava preocupada com o ensino de biologia em todas as faculdades. Porque entendia já há 30 anos atrás que, se você não entender de biologia, você não consegue viver no século XXI. medicamentos transgênicos, imunobiológicos, toda a tecnologia que está por trás de você viver tanto quanto a gente está vivendo. Então, eu é que agradeço a oportunidade, porque é uma possibilidade de trazer esse conhecimento, de discutir um pouco essas coisas, de forma que as pessoas entendam melhor e façam escolhas mais inteligentes. Como você estava falando do Educated Guess. No fim, acaba sempre uma escolha. Que pode dar certo ou pode dar errado, mas quanto mais informação você tem, melhor. Um aspecto... Eu queria começar tratando isso do ponto de vista histórico. Primeiro, eu não gosto do nome Medicina Personalizada. Eu, particularmente, acho chato, porque Medicina, se é alguma coisa, é personalizada. Tem sempre, pelo menos, uma pessoa que é o paciente. Às vezes, o médico está lá, mas é missa de corpo presente. Ele está, mas não está. Mas o paciente sempre está lá. Então, eu não gosto de Medicina Personalizada. Eu prefiro Medicina de Precisão. E esse é o aspecto histórico que é interessante. Eu sou formado há mais de 30 anos. Como dizem meus filhos, eu não sou um homem do século passado, eu sou um homem do milênio passado. E no meu milênio... Se tem filhos em idade para fazer crítica, é isso que acontece. E no meu milênio, você falava muito... Uma expressão clássica da medicina, na cada caso, é um caso. E isso reflete uma realidade. Quando você está na frente de um paciente, você não está na frente dos 10 mil pacientes que foram testados no ensaio clínico XYZ. Você está na frente de um indivíduo que tem... Um conteúdo genético que tem uma série de experiências que as pessoas outras não tiveram. Ele é o único no sentido da acepção da palavra. É aquele indivíduo. E há 40 anos atrás, 30 anos atrás, o moto era esse. Qual é o problema com isso? Isso escondia muita falta de protocolo, muita falta de conhecimento. Não, eu estou tratando esse paciente aqui, a despeito da maior parte dos pacientes serem tratados para essa doença, serem tratados de outro jeito, porque eu sei melhor. Uma coisa comum nos congressos de medicina de qualquer especialidade, era uma sessão que se chamava assim, como eu trato. Eu sempre achei isso meio ridículo, porque como eu trato não me interessa. Eu quero saber como é que você trata alguma coisa, eu quero saber como é que qualquer pessoa trata alguma coisa olhando o maior número de pessoas possível. O que aconteceu é que nos últimos 15 anos, a gente substituiu o que veio depois do como eu trato, que é a medicina baseada em evidências, então os grandes protocolos. Hoje, qualquer pessoa que for num hospital mais ou menos e chegar lá e falar assim, olha, eu estou com dor pré-cordial e tal, que tem um suspeita de infarto agudo do miocárdio, você vai entrar num protocolo de infarto agudo do miocárdio que foi estabelecido há 30 anos atrás. Está sendo constantemente revisto, mas qualquer bom hospital vai fazer exatamente as mesmas coisas com você. Então, daí que foi parar aquela história do cada caso é um caso. Você substituiu o cada caso é um caso por um protocolo. A gente foi entendendo que o protocolo é bacana para 60% das pessoas, 70%, 90%, 99%, mas tem um grupo de pessoas que não respondem aos protocolos. E com o nosso melhor entendimento da medicina, isso caminhou para você começar a chamar esse negócio de medicina de precisão. Tentar olhar para o indivíduo e ver como é que, com as ferramentas que eu tenho, eu individualizo esse fulano para entender aonde eu o coloco nos protocolos para cada uma das coisas que a gente conhece. Por isso que o título é meio jocoso, medicina de precisão, talvez. Talvez o nome correto seria a medicina da melhor aproximação possível. Mas fica cumprido isso. O problema com você fazer qualquer previsão é este do cartazinho aí. O mundo vai acabar amanhã. É bom que tem sempre validade para o próximo dia. O cartaz tem validade até o dia que o mundo vai acabar. Ele tem validade. Passa o próximo para mim. E agora eu queria falar, então, da razão pela qual eu estou aqui. Cada um dos tópicos que eu selecionei aí são tópicos de medicina de precisão. Novamente, quando a gente fala de medicina personalizada e medicina de precisão, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é a genética. Ah, então, e isso muito pelo efeito das drogas antineoplásicas, né? Porque você hoje consegue determinar com razoável precisão que há grupos de pessoas que não vão responder a determinados tratamentos se eles tiverem um tumor com uma determinada mutação. Então, se fala assim, medicina de precisão. A primeira coisa que as pessoas pensam é genética molecular. Então, eu vou ver os genes do fulano e aí, através de ver os genes do cara, eu vou conseguir estabelecer quais são as suscetibilidades dele. Isso tem um apelo enorme, até um apelo quase que inconsciente, porque, como ser humano, nosso cérebro não foi bolado para lidar com incerteza. E tem uma série de experimentos mostrando isso. Tanto é que a gente está no século XXI e as pessoas ainda leem horóscopo. E você fazer um genoma completo de uma pessoa não é tão impreciso quanto um horóscopo, mas também é uma tentativa de você prever que doenças que você vai ter, ou então, se eu tenho o gen XYZ, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Isso é só um pedaço muito pequeno de medicina de precisão. Ela envolve uma série de outras coisas e são essas coisas que eu gostaria de tratar. Vou começar por uma que está ficando cada vez mais importante, que a tecnologia permite. Então, eu botei ali no cantinho, quer dizer, eu não, na realidade, a maior parte desses slides foram feitos pela Maíra, que trabalha no nosso setor de planejamento estratégico. Então, tem lá um reloginho, se esse negócio vai começar daqui a pouco, se é alto impacto e qual é a área que vai impactar mais. Então, esse aí, eu comecei com ele porque é de super curto prazo, que é a monitoração contínua e remota dos pacientes. Eu estou vendo ele aí com o Fitbit. Quem é que está de Apple Watch aí? Tem mais alguém com o Fitbit? Então, está todo mundo sendo monitorado. E esse negócio está ficando cada vez mais preciso. Você consegue fazer coisas incríveis com as bandas dos relógios. Então, com a pulseira, você coloca um zilhão de sensores, além do óbvio. Então, esta monitorização contínua do paciente, 24 horas, ela é, provavelmente, a coisa mais importante, mais rápida que vai acontecer em medicina de precisão. Porque eu pego, por exemplo, um indivíduo hipertenso. Vocês são muito jovens, mas tem gente que já tem anos percorridos o suficiente como eu para já ter feito um holter. Aquilo é muito chato. Está cheio de cardíaco aqui? Você gosta de trabalhar com a economia, deve dar susto para o chuchu. Ainda mais no Brasil. De qualquer maneira, aquilo é muito chato. E você ter uma medição de 24 horas, e médico adora isso. Porque você consegue 24 horas de entender a vida daquele cidadão. E é por isso que se pede que você faça um diário. Olha, passei rava, minha sogra apareceu surpresa em casa. Você já imaginou a possibilidade que isso te dá de controle de um fulano? Se ao invés de 24 horas, você tiver 365 dias, 24 horas? Então, você vai poder ajustar a dose de medicação com uma precisão muito maior. Hoje, as doses são padronizadas, mas elas podem ser personalizadas. Isso vai economizar dinheiro, vai diminuir efeito colateral e tal. E isto é para ontem. Como eu falei, todo mundo que tem um Fitbit ou um Apple Watch sabe do que eu estou falando. Conta quantos passos você deu. E isso eu estou falando das coisas simples. Quantas calorias você gastou. Controla o sono. A quantidade de coisas que você pode fazer com isso é absolutamente incrível. E isto é um negócio que está aí na esquina. E é muito mais barato e quase com certeza mais eficiente do que fazer o genoma da população toda que a Holanda está querendo fazer. Opa, agora foi. Mas aí a gente tem um problema. E de novo, short term. Imagina a quantidade de dados que você vai gerar por indivíduo se você conseguir monitorá-lo 24 horas por dia. Então você precisa ter uma outra ferramenta, que é essa ferramenta de Big Data. Muitas vezes as pessoas tratam Big Data não como uma ferramenta, mas como uma solução. E eu insisto que ela pode ser a solução em outras coisas, mas em medicina é só uma ferramenta. Se você não souber o que você vai fazer com essa quantidade de data, ele não vai virar informação nunca. Então vai ser só lixo que você coleta. Então você tem toda uma área de entendimento de cluster, de como é que você separa o joio do trigo. Porque tem um monte de dado que você gera durante um dia, por exemplo, que não serve para nada. Enquanto tem outros dados que são muito valiosos. Então as pessoas que forem capazes de desenhar algoritmos para você entender onde esse dado vai, elas terão uma importância muito grande. E este negócio de você acumular esse dado e conseguir entendê-lo com precisão, ele vai para e passo com a história de monitorar. Não adianta eu monitorar se eu não souber o que fazer com o dado. E vai ter muito lixo nesse dado, não tenho a menor dúvida. Muito bem. Esta já é mais de longo prazo. Estou separando as coisas que são de ciência e tecnologia e tal. Botei aí o companheiro Arnold Schwarzenegger, porque toda vez que me falam de inteligência artificial, sempre tem gente da área de exatas lá no Einstein, a gente tem uma área grande de Big Data, de inovação e tal. Então a gente tem sempre gente lá. Toda hora vem um cara me falar de inteligência artificial, eu falo assim, você tem que lembrar que eu sou um cara do milênio passado. Toda vez que me falam de inteligência artificial, a minha primeira pergunta que eu faço é, onde é o botão de desliga? Como é que eu desligo isso daí? Então é um problema, porque a gente não sabe bem como tratar com isso, por isso que eu prefiro o termo de baixo, que é inteligência aumentada, ao invés de inteligência artificial. Tem um amigo meu que fala que a gente está procurando inteligência artificial porque a natural está acabando. Pode ser isso. Mas as possibilidades que a gente tem hoje de utilizar os avanços na área de processamento de dados, de informática e tal, para subsidiar o diagnóstico e o tratamento médico são absolutamente incríveis. Não sei se alguém já ouviu falar de um software chamado Isabel. O Isabel tem esse nome porque era o nome de uma menininha que morreu. O pediatra e o pai, que eram o cara que fazia software, era um engenheiro de computação, não se conformaram com a morte dela porque todos os sinais e sintomas que ela tinha eram sinais e sintomas de uma doença que era diagnosticável. Mas como era uma possibilidade muito remota, eles foram perdendo importância à medida que o diagnóstico... E ela acabou falecendo. O Isabel hoje tem quase um milhão de pessoas que subscrevem a Isabel, eu sou uma dessas pessoas, e ele é um software de inteligência artificial que te ajuda a fazer diagnóstico. Então você vai pondo coisas do exame clínico, vai pondo resultados laboratoriais, você põe a história do paciente e esse software, ele vai à literatura científica e busca através de palavras-chave e de algoritmos de palavras-chave as possibilidades de diagnóstico. Ele erra para chuchu. Então, a hora que ele põe a lista de diagnósticos possíveis, ele pode te dar 10 diagnósticos, 20 diagnósticos, 30 diagnósticos ou 100 diagnósticos, e tem até uma bandeirinha, o que é mais provável, o que é menos provável, ele erra muito, 99% das coisas que tem lá são lixo completo. Mas, muitas vezes, ele te alerta para diagnósticos que você não teria feito, que são diagnósticos possíveis, e você evita o desfecho da Isabel com eles. Então, essas ferramentas de inteligência aumentada, elas são absolutamente fundamentais. É claro que você tem um outro lado disso, a gente também estava discutindo antes os softwares que a gente está desenvolvendo, não só a gente, mas todo mundo está atrás disso, para melhorar diagnóstico radiológico, diagnóstico por imagem. Não dá nem para chamar de radiologia, porque tem tanta coisa hoje em imagem que não envolve radiação, ressonância, ultrassom, enfim. E é uma área onde, com a melhora da capacidade de reconhecimento de imagem nos processos de TI, você consegue fazer coisas incríveis. comentava que meu filho faz engenharia mecatrônica, ele fez uma iniciação científica lá no Einstein, onde ele desenvolveu um software para fratura de mão, para diagnosticar rapidamente fratura de mão. Então, existe toda uma área de repetição da medicina onde a inteligência aumentada pode te ajudar imensamente. Esta é um pouco mais longínqua, por quê? Porque ela depende da gente entender os erros. O Isabel está ficando cada vez melhor justamente porque ela ia errar muito. Como parte do erro, ele vai aprendendo. A cada ano que eu uso o Isabel, e eu estou usando o Isabel há três anos, ele vai ficando mais preciso, mais eficiente. E ele usa o meu dado, porque parte do que acontece com o Isabel é quase como o Waze. Todo usuário é também um cara que entra dado. Então, a hora que eu faço o diagnóstico daquele paciente, essa informação está montada, e você consegue voltar, e outras pessoas vão aprendendo. E isso é um negócio incrível, porque volta aquela sessão do como eu trato, não é uma sessão de como eu trato de um médico. Então, não é o Luiz de Sete Riso que vai e fala assim, não, eu trato, tem centenas de milhares de médicos usando isso. E aí o software vai usando essa inteligência aumentada e vai tirando um pouco do melhor que cada um de nós faz. Impacto global. Uma outra coisa de medicina de precisão, que é tratada, e aí a gente volta à salvação dos radiologistas, talvez, que é a radiologia intervencionista. Os cirurgiões estão menos satisfeitos com isso. Os radiologistas vão perder o emprego para a inteligência artificial e vão tomar o emprego dos cirurgiões. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de fazer uma ressonância magnética e ver o resultado da ressonância magnética que vocês fizeram. Hoje você tem ressonância magnética comercial, sete testes. Comercial. Você já tem 18 testes em experimento. A qualidade da imagem permite, no sistema nervoso central, por exemplo, você ver as camadas diferentes de células do cérebro. Então, você imagina a precisão que isso dá para uma intervenção cirúrgica, por exemplo, no cérebro. O que é possível fazer em termos de intervenção cirúrgica no cérebro? Eu estou usando o cérebro porque, obviamente, é uma área super sensível, onde qualquer perda, qualquer erro, então você vai tirar um tumor do cara, você quer tirar só o tumor mesmo. Você não quer tirar nada de tecido saudável. Então, o que é a radiologia intervencionista? É o uso da radiologia para fazer a intervenção. Já existe, há muitos anos, uma radiologia intervencionista que é hemodinâmica. Então, quando você vai colocar um stent no coração, isso daí é radiologia intervencionista. O cara que está colocando o seu stent, ele está usando ali a tomografia, o ultrassom, está vendo onde é que vai passar o stent, e ele coloca o stent utilizando, ou seja, você está mudando o processo normal da cirurgia, que é botar um corpo estendido no chão ali, você abre, você está olhando as coisas. Não, você vai colocar o fulano dentro de uma ressonância magnética, ou dentro de uma tomografia, utilizando a imagem submicroscópica que você tem, isso daí, podendo fazer intervenções muito mais precisas. Isso já é uma especialidade médica que tem residência em alguns lugares nos Estados Unidos e na Europa. E é uma realidade de curto prazo. Muitas coisas hoje já são feitas, não mais pelo cirurgião, mas pelo radiologista. Porque você dispõe aí de novo do robô. E é uma área de extrema precisão. Eu acho que pode ter pouca precisão maior do que você fazer uma intervenção, por exemplo, num aneurisma, e realmente estancar só o aneurisma, e não nenhum outro pedaço de vaso que pode ir para alguma área do cérebro onde você lembre do nome do seu cachorro, por exemplo. Os robôs, obviamente o robô mais famoso é o DaVinci, que agora está acabando a patente, então vai ter mais 150 fábricas fazendo robô para cirurgia. Mas não é o único robô do qual a gente está falando. Você tem toda uma série de exoesqueletos para pessoas com deficiência. Você tem uma série de robôs para leitura ótica. E você tem robôs que já fazem coisas muito interessantes. Alguém aqui alguma vez fez óculos nos Estados Unidos? Todo mundo faz óculos aqui. Vejo várias pessoas de óculos. Então você vai no oftalmologista, aí você bota aquela coisinha na cara, fica piorou, melhorou, piorou, melhorou, piorou, melhorou. Vocês concordam comigo que isso não é um negócio que precisa fazer faculdade de medicina para fazer. É verdade. Porque o que o oftalmologista faz é perguntar piorou, melhorou, ou que um botão de sim ou não serviria, e ele fica trocando a lentezinha com uma velocidade muito menor do que a que um robô pode trocar. Você faz isso na farmácia hoje nos Estados Unidos. Você vai lá, eu quero fazer um óculos novo. Se você comprar a armação aqui, nós te damos o exame de graça. Inclusive, o exame para glaucoma e tal. Isso são robôs que fazem. Então, esse é um negócio de super curto prazo, de você ter robô substituindo uma função que era até meia hora atrás humana. A da oftalmologia, ela é muito impactante, porque todo mundo já fez esse exercício. Muitas vezes você faz esse exercício mesmo que você não use óculos. Você vai testar a sua acuidade visual, com os ezinhos para cá e para lá, ou com as letrinhas. E isto não precisa de um ser humano para fazer, porque basicamente o que você vai dizer é sim ou não, é um ou zero. A linguagem binária ou piorou ou melhorou. Mais simples. E isto também tem alto impacto. Porque a quantidade de custo que você diminui, a hora que você tira o ser humano, eu não preciso falar isso para vocês, é enorme, mas de outra forma você está desempregando pessoas. Então, isso tem um custo social. Nem tudo que é bom é tão bom assim. Outra coisa que é importante, esta é de médio prazo, então, voltando àquela história do que é futuro imediato, médio prazo e ficção científica, são as tecnologias de biosessores. E isto vai junto com uma coisa que a gente já falou, que é o monitoramento à distância, vai junto com uma outra coisa que eu vou falar ainda, que são os wearables. Mencionei o Fitbit, mas você tem camiseta, você tem tênis, que mede quanto você andou, a velocidade que você andou, se está tendo muito impacto no tornozelo. Então, hoje você tem biosessor para tudo que é coisa. O exemplo melhor, talvez, sejam os assessores que a gente usa para medir variação de glicose. Então, você hoje tem um conjunto de ferramentas que os diabéticos usam, você implanta subcutaneamente na pele e o cara não precisa mais ficar furando o dedinho. O negócio está implantado aqui no... De modo geral, você implanta no deltóide, é um botãozinho desse tamanho e a hora que o cara acha que a glicemia dele não está boa, ele tira um traquinho do bolso, que é uma coisinha desse tamanho, põe aqui, olha, se você precisar tomar insulina, toma, não tem mais aquela história de furar o dedo da hora que você... O traque está implantado. Esse daí já está em uso, é um negócio extremamente útil e, aquela história, sempre o risco falar isso, comprovado cientificamente melhor do que o dedinho. Os pacientes que... Ela é superior na manutenção, ou seja, o desfecho do paciente que usa o monitoramento contínuo, ele é significativamente melhor do que o cara que usa o monitoramento por furo do dedo. Ele é menos preciso, e teria que ser menos preciso mesmo, mas você trabalha dentro de janelas que são janelas mais úteis. Sempre, como todo dado científico, você precisa tomar cuidado, porque, às vezes, um negócio parece uma coisa e é outra. O exemplo claro é o exemplo do ovo. Faz mal, faz bem. Faz mal, faz bem. Faz mal, faz bem. Mas este é um biosensor que já está disponível. Comercialmente, funcionando e comprovado que é melhor. Mas, como este, você vai ter zilhões de outros biosensores. Hoje, você tem marcador de precipitação de epilepsia, por exemplo. Então, você pode ter um biosensor para isso e a pessoa toma o remédio só antes de ter a crise epilética, que é bem melhor por causa dos efeitos colaterais. Então, tem muita coisa nessa área de biosensor que, como eu falei, casa com a história do monitoramento longínquo e vai casar com a história dos wearables. Que estão aí. Então, falamos do Fitbit, falamos do Apple Watch, mas tem um monte de outros wearables possíveis. Obviamente, os exemplos clássicos são o Fitbit, o Apple Watch e todas as outras coisas que vêm do gênero. Mas, hoje, você tem, por exemplo, e isto foi um negócio que o exército americano começou, você tem camiseta que monitora tudo no fulano. A temperatura, a frequência respiratória, o quanto o cara está perspirando, porque é um problema importante. Todo mundo já deve ter visto filme de ação onde os caras têm um bando de pessoas que mandam as pessoas para morrer e tem as pessoas que vão morrer. E o pessoal que manda as pessoas para morrer estão lá na televisão e aí, de a pouco, aparece um negocinho assim, esse cara foi. Isto não é ficção científica. Essas coisas já existem. Como eu falei, elas são usadas primariamente no Departamento de Defesa americano, mas, eventualmente, esse negócio vai estar, é igual o telefone celular. Usava-se no exército e depois a gente começou a usar. Então, esse negócio também é um treco importante. Imagina a quantidade de dados que você vai gerar. Volto àquela história do Big Data. Isso, de novo, short term. Tecnologia invisível no olho. Mas, médio prazo, o exemplo mais típico são as lentes de contato ajustáveis. Então, a lente de contato que é capaz de ver quanta lágrima que você tem, que faz ajuste de... Está claro, está escuro. Lente que troca de cor usando a mesma base da troca de cor de borboletas. Mas, você vai ter um monte de outras coisas como essas que vão ser implantes que vão... Que alguns... Você já tem pessoa usando isso. Implante de estimulação contínua na... Medula espinhal. Implante de estimulação contínua no coração. Então, você tem uma série de coisas. Não é marca-passo. É um negócio que vai funcionar só quando você tem problema. O marca-passo funciona constantemente. Então, essas tecnologias invisíveis são uma coisa que também vão ajudar a medicina de precisão. Também vão ser parte da medicina de precisão. Porque você vai poder ajustar para aquele paciente no momento que aquele paciente precisa de alguma coisa. Uma outra coisa importante é que os avanços tecnológicos permitem que qualquer pessoa carregue os seus dados médicos para onde ela quiser. Então, o poder do paciente... Hoje, o que você tem? E todo mundo sabe isso em medicina, no mundo civilizado todo. O prontuário médico do paciente, o medical record do paciente, ele pertence ao paciente. Mas se você tiver no hospital X, o seu prontuário, porque você... Sei lá, a vida inteira foi no hospital X. Aí o seu médico agora trabalha no hospital Y. A menos que esses hospitais usem o mesmo sistema de prontuário eletrônico, isso não é transferível. Mas hoje, você já tem uma série de companhias trabalhando no acesso cruzado. No Brasil mesmo, a gente já tem uma companhia que faz acesso cruzado para vários laboratórios. Então, você pode fazer o exame no laboratório A, laboratório B, laboratório C, e você... Aí, dependendo do que o seu seguro pague e tal, e o seu médico, ou você mesmo, é capaz de extrair isso de uma terceira parte que consegue integrar a informação. Então, não aparece mais hemograma, laboratório A. Exame de imunoglobulinas no soro, laboratório B. Não. Aparece a ficha de laboratório de Luiz Vicente Rizzo. Então, a capacidade do paciente obter e ter esta informação à mão, a hora que ele precisar, ela é absolutamente fundamental. Principalmente para pacientes com doenças crônicas. Você vai atender um fulano que tem diabetes, óbvio que se o cara vai na emergência do hospital, onde ele sempre vai, e tem o medical record dele lá e tal, isso daí ajuda para burro, porque você olha, você vê se o cara responde bem ou mal à insulina e tal. Agora, e se esse fulano não está na cidade dele? Como esses trecos todos estão na nuvem, você pode acessar isso daí. E isso vai fazer, de novo, medicina de precisão. Porque não está na sua frente um paciente que você nunca viu e não sabe o que vai acontecer. Está na sua frente um paciente que você nunca viu, mas o acesso aos dados médicos pessoais dele, estando em aberto, é um paciente que você nunca viu, mas que muita gente já viu. Então, não vai ser uma surpresa. Total. Isso é superimportante. É claro que aí você tem interesses proprietários econômicos. Então, o cara que faz o prontuário eletrônico X não quer abrir o seu algoritmo porque tem segredos proprietários aí. Mas, por isso que é mais médio prazo do que qualquer outra coisa. A impressão que eu tenho, e é só impressão, é que, como as pessoas estão ficando cada vez mais educadas, ou mais, prestando mais atenção, na sua privacidade, talvez esse negócio encurte por demanda dos pacientes. O paciente vai demandar, não, eu quero que o meu negócio esteja disponível, você vai ter que dar um jeito aí, eu não quero nem saber, porque, se eu for num outro cara, eu quero carregar o prontuário, porque ele é meu. Então, talvez por demanda dos pacientes, o que está ali de mid-term passa a ser long-term, ou short-term. De novo, por conta dessa história de privacidade. Pessoas cada vez mais cientes do direito que elas têm de ser donas do seu próprio dado, e aí, do ponto de vista econômico, do direito também de ser dono do retorno econômico que o seu próprio dado gera. Inclusive, está tendo agora um congresso muito importante de oncologia nos Estados Unidos, de oncologia clínica, e uma discussão importante é porque essa associação criou um banco de dados dos pacientes com câncer, que tem mais de, sei lá, milhões de pacientes, tem todos os dados, os pacientes liberaram o dado para pesquisa, o que é superimportante, porque, como é uma plataforma aberta, você consegue comparar o seu paciente com melanoma recidivante com o paciente com melanoma recidivante na Índia. Então, é superlegal. Mas eles estão vendendo esse dado para indústrias farmacêuticas. Então, está uma discussão terrível se isso é honesto, se não é honesto. Saiu um artigo muito legal no Medscape, e a frase que eu mais gostei é de um fulano que faz a seguinte análise, não é porque é legal que quer dizer que é ético. Mas é a história de você ter o seu dado pessoal à sua mão. Isso também é medicina de precisão. Uma outra coisa que a medicina de precisão mede o prazo por motivos diversos é a tal da microbiota. Não sei quantos de vocês aqui no Rio ou em qualquer outro lugar que estejam vendo a gente sabem o que é a microbiota. Microbiota são todos os bichos que vivem na gente. E tem bicho para chuchu vivendo na gente. Tem pouca coisa mais suja do que a boca de um ser humano. Tanto é que você toma a mordida de um cachorro, a chance de infectar é X, você toma a mordida de um ser humano, a chance de infectar é 100%. É verdade. Mesmo o jeito que não fala palavrão tem a boca muito suja. Tem muita bactéria. Num determinado momento a gente achou que para cada célula humana havia 10 bactérias no organismo. E há dois anos atrás um estudo muito bem conduzido que foi publicado na Nature mostrou que não, que para cada célula humana você tem por volta de 1,5 a 1,1 bactéria. E o pessoal que estuda microbiota ficou extremamente desapontado porque eles viviam dizendo que tem mais bactéria na gente do que a gente mesmo, não sei o quê. Como não é a minha área, eu ficava espantado. Não é o suficiente ter uma célula nossa e uma de... Já não é bactéria para burro? Então, a microbiota é um negócio que está sendo cada vez mais estudado. A importância que esses bichos que vivem dentro da gente tem na nossa saúde, ela está cada vez mais clara. E eu não estou falando de condições patológicas claras, onde você tem uma diarreia ou você tem uma infecção. Não. Os bichos que fazem parte do nosso próprio ecossistema. A importância que eles têm na absorção de açúcares, por exemplo. Então, a microbiota do diabético é diferente da microbiota do não diabético. É claro que existe uma discussão o que é o ovo e o que é a galinha. Ela é diferente porque o cara é diabético ou o cara é diabético porque ela é diferente? Muito provavelmente a verdade está no meio. Ela tem um pedaço dessa diversidade que é resultado do diabetes e tem outro que esta diversidade ajudou o fulano a desenvolver diabetes mais rápido. Você tem doenças inflamatórias do intestino, doença de Crohn, colite ulcerativa, que hoje, em vários lugares, você trata com transplante de fezes. Você tira... É, isso mesmo. Por mais nojento que possa parecer. Você tira fezes, você coleciona fezes de uma pessoa normal, faz uma lavagem intestinal no fulano e dá fezes da pessoa normal com as bactérias. E esse negócio, a hora que repovoa o intestino do fulano, elimina a inflamação. Então, em vez de você dar imunossupressor para o cara, você implanta fezes. É claro, não funciona para todo mundo, tem uma vida média relativamente pequena, porque aquela microbiota estava lá, justamente porque o corpo daquele indivíduo precipita a existência dessas bactérias. Então, a gente sabe que você faz o transplante, algumas semanas depois, já cresceram as bactérias antigas. Mas você tem toda uma indústria sobre isso, você tem um conjunto de pessoas pensando probióticos, não esses que a gente compra na farmácia, mas probióticos personalizados que possam modificar a sua a sua flora intestinal, por exemplo. Mas a gente sabe, e é parte da área que eu estudo, porque eu passo imunologia e alergia, que em asma, isso é super importante também. O encurtamento do número de bactérias que você tem dentro de você, aumenta a chance de você desenvolver asma. Então, quanto mais diversa for a sua microbiota, menor a chance de você ter asma. O estudo que mostrou isso é um estudo da Escandinávia, que é um lugar espetacular fazer esse tipo de estudo, porque é super homogêneo, tem pouca gente, e eles têm os recordes das pessoas desde sempre, desde que a igreja onde o cara nasceu não pegou fogo, você tem lá, você sabe o esquema, o seu pai, a sua avó, a sua bisavô. Então, essa coisa da microbiota é um negócio que também é de médio prazo, porque a complexidade é enorme. A gente está falando de centenas de espécies de bichos diferentes, e eu estou falando só de bactéria. Tem também fungo, tem vírus. Tem tecnologia também que isso, o que eu adoro? É sequenciamento gênico de barato e rápido. Quando, voltar à história dos meus filhos, quando eu fazia isso em 1983, demorava mais ou menos umas 72 horas, você gastava uma quantidade enorme de radiação para sequenciar 30 pares de barras. O nosso genoma tem bilhões de pares de barras. Hoje você consegue sequenciar o genoma completo de um ser humano em pouco mais de um dia, com bilhões de pares de barras. custava fazer 30 pares de bases, 10 mil dólares, 15 mil dólares. Hoje você vai, é verdade que o 23ME não é particularmente preciso, é só exoma e tal, mas você faz por 99 dólares, todos os seus 23 mil genes, ou mais ou menos. Então, ficou barato, ficou rápido, e você consegue sequenciar não só a gente, mas também as bactérias. O problema que a gente tem, de novo, volta para o Big Data. é tanto dado que você separar o que é dado útil do que é só ruído, demora algum tempo, por isso que está aí como médio prazo. Genética molecular, essa daí é fácil, essa daí a gente passa rápido, a gente hoje é capaz de sequenciar coisas rapidamente com bastante precisão, é fácil de ver gen para todo tipo de coisa. tem um corolário disso que é muito perigoso. E ele é uma coisa que deveria ter sido percebida mais cedo, porque até Mendel e suas ervilhas já sabiam disso, e quando não sabia nem de que existia gen. Eu acho absolutamente espetacular que gente como Mendel e Darwin fizeram o que fizeram numa época onde você não sabia o que era um gene. Aliás, numa época onde você não sabia como a herança era herdada, é muito antes do gene. Então, você ter um gene não quer dizer que ele será expresso. Tem uma coisa para a genômica que se chama penetrância, que é quanto um gene é expresso você tendo aquele gene. E depois existem pequenas variantes e a hora que a gente sequencia você consegue ver isso com precisão, que não necessariamente vão ter o resultado esperado. Então, você alterar um códon num determinado lugar não é a mesma coisa que você alterar aquela mesma sequência, aquele mesmo aminoácido, mas num outro lugar numa molécula. Então, a hora que você faz o seu genoma completo e vem lá, você tem 20% de chance de ter Alzheimer. O que é que isso você quer dizer de verdade? Isso é um problema. Porque eu não jogo na loteria porque, para mim, loteria é um imposto sobre pessoas que não conhecem matemática. A chance de ganhar 1 em 50 milhões é uma chance ruim. 20% já parece bastante bom. Se eu tivesse 20% de ganhar, eu jogava toda semana. Teria jogado hoje mesmo lá no aeroporto quando eu cheguei. mas 20% para um indivíduo quer dizer basicamente duas coisas, zero ou 100%. Só se você tem 20% de chance de ter Alzheimer. Legal, eu vou ter Alzheimer, ou você vai ter, ou você não vai ter. É estocástico. Então, estes dados de genética molecular para muitas coisas, não é para tudo, tem muita coisa que realmente é muito útil, eles são muito mais úteis para planejamento de políticas públicas do que para o indivíduo. E é por isso que é muito mais importante que os governos estejam interessados na genética da sua população do que o próprio indivíduo esteja interessado na sua genética. porque para a política pública isso tem um valor absoluto, porque para a política pública aí não, 20% são 20 milhões de pessoas em 100. E a certeza é que isso vai acontecer se você tiver o dado de todo mundo, porque aí você tem o conjunto todo. Então, você tem toda uma questão de entendimento da genética populacional, na qual nós estamos extremamente atrasados no Brasil, como eu falei, países como a Holanda já estão super na frente nesse negócio, a China está fazendo isso, mas que obviamente esbarram no problema do direito individual. Só faltava. Vocês pegaram a minha digital aqui para eu entrar. O que eu vou querer ter meus genes também? Era só o que faltava, em termos de perda completa da sua privacidade. Mas, está colocada aí a questão, a razão pela qual está o tempo médio é porque, como eu disse, como o interesse é maior em termos populacionais, a possibilidade de você sequenciar uma população inteira num país como o Brasil que tem duzentos e tantos milhões de gentes é muito complexa. Enquanto você pega a Holanda com 18 milhões de pessoas, está fácil. Muito bem. Medicina regenerativa e terapia celular. Isso é um negócio de longo prazo para substituir transplante. Já está acontecendo em diversas áreas. Tem que lembrar que a primeira terapia celular que se conhece é transplante de sangue. Ou transfusão de sangue. Que se faz há centenas de anos. E nada mais é do que repor célula. A gente evoluiu com isso para trocar um órgão inteiro. E agora você consegue fazer em animais experimentais criar um órgão novo fora e botar o órgão dentro do indivíduo. Não vai demorar muito para a gente ter isto feito não experimentalmente em pessoas e já foi feito. Tem gente aí andando com o coração customizado. Não vai demorar muito para isso estar pronto. O que não está pronto ainda? Não está pronto você injetar a célula e ela mesmo tomar conta da regeneração. Que a promessa da célula-tronco e tal. Aquela história que você comentou, você tem uma tecnologia e você tem um pico de esperança e você vê que não é bem aquilo e finalmente no final quando passa um tempo suficiente você vai entender qual é que é o potencial verdadeiro. Mas medicina regenerativa e terapia celular nos próximos 15 anos vão substituir o transplante. O que é um negócio absolutamente espetacular. Porque o problema que nós temos hoje com o transplante não é o problema técnico é falta de doador. lugares como o Brasil onde você infelizmente tem muita violência e uma violência que atinge gente jovem as filas de transplante são relativamente menores em lugares onde você tem baixa violência porque aí a pessoa não morre intacta ela morre pelo uso. Enfim. Então este é o negócio agora tem uma curva de aprendizado que aquele longo prazo pode virar médio ou curto se alguns breakthroughs forem alcançados. Agora começam algumas coisas que não são necessariamente técnicas ou de medicina mas também são super importantes em termos de medicina de precisão. Transparência das organizações que cuidam da saúde das pessoas. E o que transparência significa? A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas e deve ser esta mesmo é a questão dos desfechos. Todo mundo aqui tem um hospital preferencial que vocês vão em Brasília que eu gosto que você gosta mais. Isso acontece em todo lugar exceto talvez em lugares muito pequenos onde você tem um hospital só. E você gosta mais daquele hospital por motivos diversos porque seu médico trabalha lá porque o pessoal te atende melhor. O plano só autorizou. O plano só autorizou. Enfim, se você pegar todos os hospitais que o seu plano permite. Na realidade, você deveria gostar mais de um hospital pelo desfecho dele. Então, eu tenho que ficar entubado. Vocês estão familiarizados com o conceito de entubação. O cara não está conseguindo respirar e tal. um dos principais problemas de entubação é pneu porque você bota muita pressão de ar. Quantos de vocês sabem aqui qual é o resultado de infecção ou de eventos adversos por entubação no hospital que vocês vão? Aposto que ninguém sabe. Esse dado existe? Esse dado existe. se você entrar agora sou obrigado a fazer um pouco de propaganda. Se você entrar no site do Einstein www.einstein.br tem lá desfecho. Você clica lá entre outros desfechos a gente vai mostrar que a gente tem uma infecção para cada 10 mil dias de entubação. Então, se você não passar 10 mil dias entubado você tem uma chance danada de não pegar nenhuma infecção. Esta transparência é absolutamente fundamental. Você tem que saber quais são os desfechos do lugar onde você vai. Mas ela como eu fui chamado para falar de medicina de precisão e não cozinha de precisão eu estou falando de hospital. Mas isto deveria ser um desfecho para qualquer serviço. Então, eu tenho o serviço de táxi X. Quantas vezes esses caras bateram? Quantas vezes eles foram assaltados? Então, essa transparência no resultado operacional que você tem ela é fundamental. voltamos a uma conversa que eu já falei à medida que as pessoas vão ficando mais educadas e mais inteligentes com relação ao que é possível fazer isso vai ser cobrado de novo medicina personalizada eu vou olhar para o dado do hospital e eu vou escolher como pessoa o lugar onde eu acho porque isso vai estar associado ao custo também. Que é a segunda parte dos desfechos esse daí mais difícil ainda das pessoas dizer quanto custa um paciente aqui quanto me custa o paciente o paciente que tem um infarto agudo do miocárdio qual é o custo dele? O paciente médio entra aqui com um infarto agudo do miocárdio a conta no final é qual? E esse dado existe outra coisa que é importante em medicina de precisão é porque você quer que ela seja rápida efetiva barata e próxima de você novamente as escolhas do paciente isso daí é curtíssimo prazo já já a gente vai ter o Uber da saúde já tem o doutor consulta já tem uma série de coisas andando neste caminho mas também é medicina de precisão por quê? porque medicina de precisão não é só tratar o paciente com o melhor disponível para o caso dele é tratar o indivíduo com o que ele acha que é importante tem gente que vai arriscar mais e a gente faz isso quando a gente compra um carro não é diferente do que quando você vai escolher a sua saúde eu por exemplo sou um cara super medroso eu não estou dirigindo mais por motivos diversos mas quando eu ainda dirigia eu sempre comprava o carro mais barato com a quantidade de equipamentos de segurança que eu achava mínimo então o último carro que eu comprei o que eu achava mínimo eram seis airbags qual é o carro mais barato que tem seis airbags esse aqui assisted braking achava absolutamente fundamental qual é o carro mais barato que tem seis airbags e assisted braking e aí no final das contas você escolheu eu podia ter comprado uma mercedes ou um hyundai eu comprova um hyundai mas porque para mim não é importante a mercedes o custo desde que haja o desfecho está ok outras pessoas não então o fato que o paciente vai poder escolher ou deve poder escolher baseado no que ele acha importante do desfecho depende primeiro da transparência mas também depende de uma escolha pessoal e do paciente exigir e tal a cidade como São Paulo onde a mobilidade é absolutamente impossível não devia se falar mais de mobilidade em São Paulo devia se falar de imobilidade qual é o índice de imobilidade porque de imobilidade é zero você está baseado num hospital que é a 20 km da sua casa não é uma boa coisa se você precisar de um hospital então as redes hospitalares elas tem que se espalhar voltando a fala de telemedicina você pode ter o seu médico em casa desde que isso seja regulado apropriadamente mas aí tem um monte de corporativismo e tal tem um pouco tem uma frase eu não sei quem foi que falou isso a última vez que eu ouvi foi do Sidney Kleiner que é nosso presidente que os médicos que tem medo de inteligência artificial de telemedicina não serão substituídos pela inteligência artificial e pela telemedicina serão substituídos por médicos que não tem medo e que usam a telemedicina então é basicamente isso outra coisa que está ficando cada vez mais importante é a história do bem-estar e bem-estar não tem nada ainda mais preciso do que o bem-estar porque o que eu acho bem-estar para mim é diferente de você diferente do André bem-estar é um negócio etéreo e que está definido na nossa cabeça então uma pessoa pode ter um câncer e achar que para o bem-estar dela ela vai morrer mais cedo mas ela não vai fazer quimioterapia não vai fazer radioterapia isso é um direito do indivíduo e ela vai fazer coisas alternativas ela vai fazer yoga ela vai fazer meditação ela vai fazer pilates imposição das mãos sei lá mas isso também é medicina de precisão porque este é um avanço das sociedades modernas que eu acho super legal e que eu vi acontecer porque como eu falei eu sou antigo quando eu me formei o gol da medicina era tratar a doença tanto é que você não se referia ao paciente é horrível falar isso hoje mas também olhar as coisas aplicar há 40 anos atrás a norma social de hoje é completamente injusta a gente vive fazendo isso você olha um negócio olha que coisa horrorosa mas há 40 anos atrás isso era aceitável você quando ia fazer uma visita você não falava olha aqui está o senhor Luiz Vicente Riso que tem uma doença autoimune a diagnosticar não sei o que não você falava aqui há uma doença autoimune a diagnosticar que está no então essa coisa do do bem estar ela é muito importante e a maior parte das organizações sérias de saúde entendem isso e oferecem a despeito do backlash médico pô imagina que não sei o que negócio de medicina integrativa se isto é um negócio que o paciente busca e vai fazer bem para ele esse negócio deve ser oferecido é óbvio que parte disto é o entendimento preciso do que quer que as coisas significam e quando as coisas elas uma das vantagens da internet é que as pessoas não conseguem se esconder mais você tem muito picareta em tudo que é área então esse balanço entre essas duas coisas depende principalmente de você educar o paciente telemedicina não há como pensar hoje que a gente não faz telemedicina qualquer médico que deixa o telefone celular com o paciente faz telemedicina eu vou estar aqui com vocês uma hora uma hora e pouco a hora que eu abri o meu telefone vai ter 50, 60 mensagens é pediátrico não é pediátrico não é pediátrico é é é então mas faz parte e isto melhora a precisão porque você não vai ver o paciente daqui a duas semanas você você dá uma medicação e amanhã você já pode checar se está funcionando na minha especialidade há muita lesão de pele o paciente pode te mandar uma foto você pega esse iphone 10 é vergonhosa a qualidade da fotografia a câmera é melhor do que a minha câmera profissional em termos de pixels então não adianta achar que esse negócio não vai acontecer vai acontecer a gente tem que saber utilizar e é medicina de utríssima precisão porque você está tratando aquele cara no momento onde há o problema você falava que não é procedimento não é procedimento é só para tratamento clínico tá eventualmente este negócio vai acabar funcionando para procedimento alguns procedimentos são possíveis de serem feitos olha então vamos supor um fulano com um corpo estranho numa região ultra remota enfiado no braço tá isso é um procedimento vai demorar três dias para você conseguir transportar essa pessoa para um hospital se você consegue fazer um diagnóstico preciso através de imagens de boa qualidade exame e isso tudo você consegue fazer um ultrassom em volta desse corpo estranho e você tem um bom imagologista do outro lado você pode fazer num determinado momento a escolha de que para aquele paciente é melhor não esperar a relação risco-benefício de você ter uma pessoa menos treinada para fazer um procedimento por exemplo um enfermeiro qualquer outro profissional de saúde guiado por um um profissional treinado do outro lado ela é melhor do que esperar os dois ou três dias quer medicina de precisão maior do que essa? é para aquele cara para aquela situação para aquela lesão para aquele corpo estranho para aquela circunstância então em alguns casos procedimentos já são feitos mas nessa coisa de custo-benefício que é absolutamente fundamental mas está aí agora você tem você tem outros riscos associados com isso porque uma coisa você volta aquela história de por que eu prefiro não gosto de medicina personalizada você vai no consultório do pediatra da sua filha você sabe quem ele é você está vendo o cara lá o fulano na tela da televisão é outra história nunca é a mesma coisa a teleconferência é super legal para um cara como eu que tem medo de voar aliás, minha irmã disse que eu não tenho medo de voar e ela está correta eu tenho medo é que caia mesmo se voasse o tempo inteiro eu não me preocupava eu tenho pavor de voar mas não deixo que isso me assuste e olha que quando eu fui ao Rio de Janeiro foi uma má viagem porque chacoalhava aquele negócio ficamos uma hora voando em cima de Maricá ficou famoso por várias coisas recentemente bom basicamente é isso essas são as coisas que eu acho que vão impactar mas tem essa essa frase do Dilbert que eu gosto muito eu estou sempre errado então o fato de eu achar que esses negócios são coisas que são importantes quase com certeza quer dizer que elas não são obrigado o áudio está ok riso obrigado foi um enciclopédico a palestra eu cometi uma gafe enorme porque a gente não está acostumado a fazer a história de live e aí eu me perdi aqui no protocolo o riso para todos que estão acompanhando na internet ele é médico diretor superintendente do Albert Einstein professor titular da USP entre 2005 e 2010 departamento de imunologia chefe do laboratório de imunologia de imunodeficiências primárias secretário-geral do 13º Congresso Internacional de Imunologia vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia de 2006 e 2007 e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo ou seja nós estamos falando com o cara da imunologia no Brasil riso se a gente fizesse uma nuvem de palavras aqui eu acho que a palavra que mais apareceria seria dados já tem um tempo que a gente tem discutido que data is the new bacon só que falta essa materialidade que você trouxe para a gente e aí enquanto você dava a sua palestra eu pensava que você está em uma instituição basicamente de dados o IPEA propõe política pública avalia a política pública com base em dados evidências e para abrir essa sessão de discussão e de perguntas eu queria te perguntar o seguinte a gente tem uma enorme dificuldade de entender qual é o perfil desse cara que vai lidar com dados você falou que tem um monte de ruído aqui a gente já tentou fazer isso mas não é o computeiro não é o economista não é e geralmente tem um moleque completamente desculpa a expressão mas é um rapaz super jovem uma menina totalmente fora da curva como que no Einstein vocês resolvem isso quem é esse cara que vai limpar o ruído as nossas universidades formam esse cara enfim quem é esse cara que o Einstein busca tem uma piada que obviamente não posso contar por motivos diversos mas que o punchline dela é funny you should say that e é mais ou menos isso a gente também não sabe a gente está tentando formar essas pessoas eu acho que acho não eu tenho certeza que o ponto de partida que você deu é esse mesmo não é uma pessoa de ciência da computação exclusivamente eu tenho certeza tanto quanto eu tenho certeza das coisas como eu falei todas as coisas que eu tenho certeza eu estou errado é que vai ser um indivíduo híbrido e ele vai ser especialista em um tipo de dado não vai ser um cara de qualquer dado porque o dado biológico tem uma característica diferente do dado social que tem uma característica diferente óbvia do dado físico é o problema que a gente tem e eu acho que este é o principal problema porque vocês porque mexem com uma coisa de vou chamar de humanas por falta de outro nome melhor e nós que mexemos com uma coisa que eu vou chamar de biológicas por falta de outro nome melhor a gente depende de um fulano que foi treinado o tempo inteiro para tratar com exatas e é por isso que o cara que é um fulano exclusivamente de ciência da computação ou de engenharia ou de ele tem dificuldade porque não é não é um dado que cabe numa equação simples nem o dado econômico nem o dado biológico até porque tenho conhecidos economistas que falam que economia é um negócio vivo então se comporta mais ou menos como um corpo você responde enfim tem hora que responde melhor tem hora que responde pior então o que a gente tem tentado fazer é transformar o ambiente de forma a que você acolha qualquer pessoa que tenha interesse e essa pessoa esteja munida então a gente tem cientistas de dados clássicos a gente tem físicos a gente tem engenheiros e a gente tem médico farmacêutico biólogo todo mundo trabalhando para tentar entender e cada um contribui o seu pedaço no final o que eu acho que vai acontecer é que vai ter uma escola disso vai ter uma profissão disso vai ter um hoje um dos caras que eu conheço que melhor trabalha com dado em ciência dado biológico que a minha ciência obviamente é uma ciência biológica é um cara que se formou em música mas fez doutorado depois em outras coisas então eu acho que tem um negócio que é como é que a rede está na cabeça do cara não vai ser não é fácil este cara vai mais cedo ou mais tarde vai começar a custar caro para chuchu o que fizer bem e nós vamos ter o nosso o nosso profile na minha opinião e vocês vão ter o de vocês porque são dados a despeito de ser número 1 0 2 5 4 não é a mesma coisa não se comporta do mesmo jeito sem este cara nós não vamos a lugar nenhum ou nós vamos a algum lugar mas muito devagar por tentativa e erro e aí vai ser ruim tem alguém na fronteira com essa história de formar esses caras para dados e medicina ou não? Instituto Weissmann Israel o Technion Israel MIT Case Western Clínica Mário tá então no caso da Technion e do Weissmann por uma facilidade enorme por eles já terem exatas e tal assim como o MIT no caso da Case só porque eles são inteligentes mesmo e perceberam que eles precisavam tratar de criar esse cara então criando exatamente desse jeito criando um ambiente multiprofissional multidisciplinar a USP muitos anos atrás teve uma ideia muito legal que era o curso de ciências moleculares então o fulano entrava em qualquer curso da USP qualquer um desde que ele tivesse um número qualquer de nota lá ele podia se inscrever para ciências moleculares infelizmente tem muita boa ideia que não dá certo essa não deu porque acho que ela estava à frente do seu tempo e a execução era difícil mas no final é isso a gente vai ter que vai ter que formar um fulano fora da caixinha os caras da caixa eles não vão resolver o nosso problema perguntas comentários senioridade senioridade bem Riso vou te fazer uma pergunta bem genérica como comparar a situação do Brasil em termos de medicina de precisão com um país com medicina bem avançada como por exemplo os Estados Unidos está certo e onde no Brasil quer dizer com que tipo de faculdade de medicina de universidade já está praticando com mais vamos dizer assim modernidade o app-to-date a medicina de precisão esse aqui será que está funcionando também está me ouvindo aí acho que eu liguei tá então tá bom então vamos lá eu acho que não tem nenhum tirando a Holanda e talvez um pouco o Japão não tem nenhum país fazendo medicina de precisão para valer eu acho o sistema holandês um dos negócios mais impressionantes que eu já vi na minha vida mas de novo país extremamente homogêneo para mim aquilo é o paraíso porque não tem ninguém miserável e tem muito pouca gente muito rica então é um país de classe média que é a melhor classe que existe contrário do que algumas pessoas dizem porque o cara que tem que trabalhar ainda tem que fazer esforço porque senão a vaca vai para o beijo mas que com o seu esforço consegue viver com dignidade que é a melhor situação que pode existir então a Holanda realmente está fazendo um negócio espetacular estão na fronteira agora fazendo o sequenciamento de todo mundo mas eles têm por exemplo um negócio chamado Lifelines no qual eles têm mais de 3 bilhões de amostras de 3 gerações de holandeses então o que você consegue fazer em termos de tratamento individualizado é um negócio fora do comum mas não é só isso tem coisas simples medicina de precisão tem a enfermeira do quarteirão esses caras estão muito na frente o Japão está começando a chegar lá e você vê que são dois lugares onde as pessoas vivem muito não é o paradigma do Tostines não elas não vivem muito por causa disso é porque elas começaram a viver muito que os caras foram obrigados a fazer isso porque senão a saúde ia ficar impagável então esses dois estão muito à frente o resto do pessoal está bem atrás e o que você vai ver é um pouco o que você vê no Brasil a brincadeira que acho que vocês economistas começaram a história da Belgíndia você vê lugares Belíndia você vê lugares que praticam medicina de precisão de última qualidade e você vê um lugar onde a gente não consegue controlar um mosquito que não é um negócio difícil não deveria ser muito difícil então a gente está numa encruzilhada como sempre foi o Brasil onde você tem coisas absolutamente incríveis que estão pari-passo com o que a Holanda está fazendo mas são pequenos clusters e uma grande bagunça você perguntou de faculdade eu acho que infelizmente a maior parte das faculdades de medicina no Brasil não deveria sequer existir por motivos diversos não sendo o mais importante deles o fato que a gente em 2035 se eu não me engano vai estar formando 400 mil médicos por ano isso é um negócio absolutamente fora de qualquer análise possível não há necessidade disso com essas ferramentas todas e elas estarão disponíveis aí médico é o cara da ponta é o último fulano que você vai usar na cadeia então você formar mais médicos não é a solução você tem que formar melhores médicos assim como você tem que formar melhor enfermeiro e tal mas como você perguntou especificamente de faculdade de medicina a maior parte das faculdades de medicina ensina medicina do século 20 para alunos do século 21 com técnicas do século 19 a grande maioria delas de novo é um problema porque eu vou ter que fazer propaganda da nossa nós mostramos a faculdade de medicina quatro anos atrás que já partiu deste princípio partiu do princípio que você tem que formar um médico para o século 21 então a gente tem um currículo completamente diferente a nossa fórmula de seleção é diferente e aí cabe um detalhe nós não criamos nada a gente simplesmente copiou o que a gente viu sendo feito em diversos lugares do mundo cada lugar com a sua característica agora você está absolutamente correto se você não formar este médico quem é que vai fazer isso daí hoje nos Estados Unidos um lugar onde você tem escolas de medicina muito melhores do que as nossas por um motivo super simples eles prestam atenção em dados o Brasil é um país que se recusa a prestar atenção em dados nunca vi você mostra o dado para o fulano o cara parece que fica com raiva e quer brigar com o dado e toda vez exatamente você está com febre não estou quebra o termômetro então num lugar como os Estados Unidos que tem a média do médico é muito melhor que a nossa 90% dos médicos isso é uma estatística da Associação Médica Americana não sabe pedir corretamente um exame genético então você pede mais do que você precisava e não pede quando devia eu tive um professor na faculdade de medicina eu estudei medicina aqui em Brasília eu sou da UNB e este cidadão obviamente não vou citar o nome dele foi o pior professor que eu já tive na minha vida em todos os lugares que eu já estudei eu nunca tive um professor tão ruim ele não gostava de aluno ele era uma má pessoa ele foi trazido para a faculdade para vigiar os professores de esquerda ou seja além de tudo era dedo duro era uma pessoa assim despicable mas esse cara falou duas coisas que eu norteio a minha carreira médica por elas uma delas é quem não sabe o que procura quando acha não encontra então essa é a história da medicina de precisão ela só é útil se o cara que está lendo sabe o que ele está lendo então você pede uma tipagem genética do cidadão aí vem lá aí você não sabe para que você pediu o que adianta aquele resultado existem exames muito mais simples do que esses eu brinco que parte da minha carreira médica é feita porque tem muito colega que não sabe pedir um exame específico aí o exame vem positivo aí o paciente vem para o consultório aí eu faço pergunta assim olha o que eu posso ser útil não, não eu vim aqui porque este exame meu veio positivo e aí a minha resposta é sempre a mesma eu falo assim olha eu vou te fazer cinco perguntas se a resposta for não para cinco e você for embora eu não cobro a consulta agora se você quiser ficar eu for examinar não sei o que aí eu vou cobrar até hoje ninguém foi embora é um negócio incrível mas 99,5% a resposta é não para cinco perguntas a primeira pergunta é por que seu médico pediu esse exame não sei você tem lesão na pele não tem dor nas articulações não está com dificuldade de orinar não vai embora não precisa pagar 870 reais vai embora você não tem nada esse exame está positivo porque o exame de vez em quando está positivo agora isto é com um exame que tem mais ou menos uns 50 anos você imagina a pessoa ser capaz de pedir um exame de imagem preciso então é um problema vamos intercalar vamos intercalar Rio de Janeiro e depois a internet tem perguntas o pessoal está quieto hoje Rio de Janeiro eu queria complementar um pouco a pergunta do Zé Mauro levando em consideração o amplo leque de tecnologias com potencial de aplicação de saúde que você apresentou e um pouco a figura da BNC que você também é um redirador sei que você é um profissional da área do Einstein que também está na última mas que eu tenho uma inserção na área da gestão pública de saúde mas considerando o seu background de essa pergunta desse leque que você apresentou o que você acha que seria mais promissor para ser aplicado no meu conceito pública de saúde quando eu considero como claro a nossa resposta é clara deixar claro que essa é minha opinião e como eu deixei no disclaimer geralmente eu estou errado isto posto a minha visão é simples telemedicina que aliás deveria ter nome de telesaúde porque não é só medicina você pode fazer fonoaudiologia você pode fazer fisioterapia telesaúde é muito mais apropriado e por que eu digo isso? porque nós temos dados eu 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 me considero um médico pesquisador eu entrei na faculdade de medicina já com a cabeça de que eu iria fazer pesquisa porque eu achava que isso era importante para o meu paciente e eu vou servir melhor esse paciente a hora que eu estudo e faço coisas que podem contribuir então nós publicamos um dado alguns anos atrás de tele-UTI que é absolutamente incrível de novo negócio feito com ensaio clínico apropriado e tal você pega a maior parte das UTIs no Brasil não tem neurologista tá se você coloca um auxílio remoto de neurologista on demand para uma UTI que não tem neurologia o desfecho do paciente médio com AVC com derrame é 40% melhor na morbid mortalidade isso custa uma televisão e uma banda larga tá não é difícil de fazer isso 40% de desfecho melhor significa que você vai ter 40% menos de gente dependente 40% menos de plégicos além de 40% menos de mortalidade tá então é a possibilidade num país como o Brasil onde a gente tem gente mal formada fazendo medicina fazendo saúde você ter centros de excelência que podem fornecer auxílio à distância para um profissional do outro lado eu não tenho a menor dúvida que no nosso deste horizonte que eu mostrei este é o mais que vai ter um efeito imediato como eu falei a gente tem dados incríveis agora a gente vai publicar um dado de teledermatologia diagnóstico precoce de câncer nós fizemos mais de 60 mil pacientes na cidade de São Paulo o dermatologista estava lá na unidade de Murumbi o que tinha o telefone celular e os dados são absolutamente incríveis e a hora que você faz isso de uma maneira científica você coleta o dado apropriadamente você tem o controle apropriado você vê o impacto que esse negócio tem é assim é absurdo que a gente não tenha investido mais na nossa infraestrutura para poder ter telemedicina em todo lugar existe um problema e eu você eu não consigo enxergar direito porque eu sou meio vesgo mas eu acho que você deve ser bem mais jovem do que eu mas antigamente a IBM vendia computador IBM era famosa que vendia computador eu nunca comprei eu nunca comprei em IBM porque eu sempre fui um cara de Mac eu fiz meu treinamento em Stanford então ali do lado e eu sempre achei que IBM era o short para incredibly boring machine mas eu sou da época que a IBM vendia computador e a sacada da IBM é que o processador era Intel então tinha aquele negócio assim Intel Inside e a gente quando a gente mexe com gente tem um negócio que é importante que é gente inside então uma das grandes dificuldades da telemedicina é que o cara do outro lado não quer consultar o especialista do lado de cá porque ele se sente menor porque ele se sente desprestigiado porque fala assim bom, botou a telemedicina aqui porque acho que eu não sou capaz de fazer no fundo é a gente acha que você não é capaz de fazer e que você precisa de ajuda a verdade é essa mesmo mas as pessoas tem um orgulho de utilizar um serviço mas de todas as coisas que eu mostrei aí esta é a má barata e a que vai dar resultado mais rápido perguntas era essa que o Pedro fez na realidade se chama telemedicina é basicamente suporte a diagnóstico porque talvez telemedicina seja muito mais ampla ou não hoje é utilizado como suporte a diagnóstico mas como eu falei pegar o caso da tele-UTI que a gente hoje está fazendo com dezenas de hospitais no programa do governo mas que a gente fez especificamente para a AVC que está publicado com esses dados não é só o diagnóstico é o procedimento você não consegue fazer o procedimento mas você consegue indicá-lo apropriadamente e com a história da transmissão da imagem aquela coisa da radiologia intervencionista que eu falei você consegue ajudar o fulano do outro lado mais para a direita mais para a esquerda você não consegue fazer você está operando a distância então a intervenção também é importante no caso por exemplo do AVC toda a questão de anticoagulação e de tromboembolização quando você faz o diagnóstico de que é um AVC isquêmico e você vai você vai dissolver o trombo que levou a essa isquemia ela é toda guiada à distância porque o cara está vendo ali a tomografia está vendo o exame de imagem está vendo ser colocado cateter e pode dizer olha cateter está indo muito para frente puxa um pouco para trás é incrível o que você pode fazer com isso o pior é que eu tenho a experiência de uma filha que trabalha em UTI que diz que olha o Telegoogle funciona nessa hora é impressionante como eles usam mas é verdade da pior forma ah não tem a menor dúvida o problema é sempre quem está operando a gente volta à história do Big Data Big Data seria melhor se fosse Big Information mas é só Big Data por enquanto bom parabéns aí pelos insights enfim eu tenho claro não sou médico e são sempre questões muito interessantes coisas que a gente não fazia alguma ideia de que fossem existir mas e também não sou sanitarista um economista da saúde alguém que pensa no desenho do sistema mas uma coisa que me ocorreu ao longo da sua palestra é como é que o desenho do sistema de saúde pode influenciar e como é que fica a questão da governança dos dados que me parece me parece que você tem uma certa tirando a questão da telemedicina que é mais simples talvez tenha um impacto primeiro quando o senhor falou no caso da Holanda eu lembrei que a Holanda tem um sistema único de saúde e talvez uma das razões que os Estados Unidos tem uma certa dificuldade é porque tem muita fragmentação regulatória e a comunicação entre os sistemas não é tão perfeita a gente está em algum estágio entre uma coisa e outra mas me parece que eu não tenho dúvidas que a governança para implementar esse tipo de coisa fica mais simples em sistemas únicos mas entendo que o Brasil tende a manter um sistema misto então assim na verdade quais são os desafios em termos de integração dos sistemas e como é que vai ficar a questão da governança e privacidade dos dados quer dizer quem é que vai ser o dono dessa informação e que vai processar então aí de novo eu também não sou sanitarista não sou um cara como eu falei o meu negócio é anticorpo o que eu entendo de verdade é de imunologia se não envolve anticorpo minha opinião é sempre sujeita chuvas e trovoadas não tem dúvida que a homogeneidade é uma coisa que ajuda muito a Holanda não só a homogeneidade de sistema mas a homogeneidade do país os Estados Unidos muito como a gente tem gente miserável tem gente vergonhosamente milionária tem várias nos Estados Unidos em Arkansas por exemplo que não são muito diferentes de Jacobina então tem este problema da diversidade você sempre vai esbarrar e um pouco isso se reflete em quase qualquer sistema quando você olha para a democracia é um pouco isso também como sistema de governo você sempre vai esbarrar entre o direito individual e o direito coletivo existe uma grande discussão hoje com relação à vacina eu não quero vacinar meu filho você não vacina o seu filho o perigo é do meu filho ficar doente e tem uma discussão enorme aí que não é feita até porque ela é difícil de entender que se eu tenho todo mundo vacinado na população ou 90% vacinado eu tenho uma resposta contra bichos que não são das vacinas mas não vou enveredar por aí porque é muito técnico mas de qualquer maneira a hora que eu escolho fazer um negócio que é do meu interesse individual mas não é do interesse coletivo aonde é que você pode intervir então a governança do dado por mim passa muito por isso você decidir aonde a linha da individualidade é mais importante que a linha da coletividade então essa é a primeira parte a segunda parte eu acho que a integração ela vai ser feita por interesse do indivíduo como eu falei mesmo os sistemas acessórios de saúde complementares como a gente gosta de chamar aqui saúde complementar eles não conversam entre si e eu dei o exemplo dos exames de laboratório e deste grupo que está consolidando os laboratórios diversos é uma terceira parte não é nenhum os laboratórios não sentaram entre eles e falaram assim não, o laboratório A, B e C nós vamos ter não, você teve um outro grupo por demanda do paciente que criou um sistema de integração então é possível integrar todos os sistemas se você tiver o número um interesse e o número dois a disponibilidade financeira e força de pessoal para integrar a decisão aí é se essa integração é benéfica ou não eu tenho já há muito tempo e pelo amor de Deus não leve isso eu não consigo insistir o suficiente de que o que eu entendo mesmo é de anticorpo mas a impressão que eu tenho é que mas eu sou médico sou médico atuante eu trabalhei no serviço público trabalho hoje num serviço privado a maneira que eu olho para esse negócio é o seguinte o que é caro realmente em saúde realmente caro que não tem jeito caro é transplante de medula óssea caro é medicina de quaternária isso é muito caro porque a imprevisibilidade é grande e tal como é que você resolve isso você tem que diluir o caro pelo maior número de possibilidades possíveis possibilidades possíveis é horrível mas é o maior número de possibilidades então se eu fosse desenhar um sistema de saúde o que eu desenharia é o seguinte cabe ao estado a saúde primária que é a saúde de manutenção então educação de saúde que é um negócio que é incrível porque a gente discute tanto a entrega da saúde e a gente esquece que a saúde é entregue a um ser humano que precisa saber lavar a mão que precisa saber lavar as frutas que precisa entender que ele tem que fazer exercício desce dois pontos antes e anda inclusive o Einstein fez uma campanha dessa fez um sucesso danado com o taxista se o cara se o cara topava descer antes a hora que ele topava descer o taxista falava olha isso aqui é uma campanha do Einstein o Einstein vai pagar a sua corrida enfim mas o que que acontece esta saúde primária ela é responsabilidade do governo e a saúde quaternária deveria ser também porque aí você divide pela população inteira então você pegar você pega um cara que por exemplo o seguro de saúde uma unimédia pequena que tem 20 mil vidas ou 30 mil vidas se você tiver dois caras com transplante de medula óssea você quebra agora se você diluir 204 milhões de pessoas não é a mesma coisa e aonde entra o sistema complementar o sistema complementar entra no meio nas coisas que são eletivas e tal mas isso é a visão de um cara que não entende nada de economia aliás eu sou horrível eu teve uma época que eu queria abrir um negócio desse de dar conselho econômico que ia chamar não faça o que eu faço eu falei assim eu tenho 100 mil reais onde é que eu vou pôr? aí eu diria assim eu pôria em tal lugar não ponha neste lugar onde eu vou pôr? não sei mas nesse aqui se você puser você vai perder dinheiro em 2008 quando deu aquele pipaque todo por causa do Madoff eu perdi mais dinheiro absoluto não é porcentagem do que um amigo meu cujo patrimônio deve ser umas 100 vezes o meu então tem que levar em consideração que eu sou uma negação nesse bagulho mas a maneira que eu vejo isso é essa é assim que você distribuía isso de uma maneira mais lógica que fosse e aí a hora que você liga as duas pontas essa questão do gerenciamento de dados ela é natural porque para eu para eu fazer o serviço final o fulano tem que liberar o dado o pessoal do Rio está com medo de falar comigo está com medo de começar a chover lá o pessoal do Rio está com medo oi oi eu sempre em cada slide eu tinha sempre o reloginho do lado que era o time de implantação eu imagino que isso seja algo mundial quando você espera que essas tecnologias vão estar disponíveis no mundo e você diz que para o Brasil a de mais rapidamente poderia ser implantada é a telemedicina o que você vê como desafios para que todas as outras ou parte das outras consigam estar aqui onde está em que ponto está o problema em que ponto em primeiro lugar de novo eu preciso dar o copyright da Maíra Kolbe Salman que é a pessoa que cria esses reloginhos e que é a pessoa que realmente entende disso do nosso planejamento estratégico depois tem uma frase que eu acho que é minha porque eu nunca vi ninguém falar o nosso desafio tecnológico ele é basicamente um desafio educacional e eu ponho isso de vez em quando no final de qualquer apresentação que eu faça que é assim sem educação boa você não tem pesquisa sem pesquisa você não tem prosperidade sem prosperidade você não tem justiça sem justiça você não tem paz e a gente vive num país sem paz porque a gente não tem educação lá na ponta o nosso maior problema a maior barreira para a gente é que a gente forma mal as pessoas e eu acabei de ter este exemplo quase como um quase como um tapa na cara nós conseguimos aprovar um projeto grande no PROAD de utilizar edição gênica para tratar anemia falciforme no Brasil é um negócio revolucionário você usar CRISPR-Caspes que está na mídia porque teve aquele chinês que desapareceu diga-se de passagem ou foi desaparecido que diz que editou duas crianças para editar o gênio de hemoglobina na anemia falciforme e é o gênio perfeito para isso porque ele fica numa região que não tem muita coisa do lado é um aminoácido só então nós conseguimos convencer o Ministério da Saúde que esse era um negócio que valia a pena e vai a pena mesmo porque no Brasil nós devemos ter mais ou menos umas 10 mil pessoas que são candidatas a transplante de medula óssea por anemia falciforme e você corrigiria no cara nós estamos há quase um ano tentando contratar brasileiros que consigam fazer isso aí por que eu tenho que contratar brasileiros porque eu não consigo convencer mais um americano a vir para cá um japonês a vir para cá então eu tenho e eu não consigo agora formamos um grupo um grupo bom mas demorou um ano e meio essa é uma tecnologia que tem 10 anos como é que a gente não consegue ensinar isso nas nossas escolas meus filhos estudaram em boas escolas tem um que ainda estuda as escolas onde eles estudaram fazia separação de DNA como parte do curso de biologia as escolas nos Estados Unidos estão fazendo sequenciamento de DNA não é razoável que a gente tenha um gap de 50 anos no que é estudado então a nossa o nosso desafio para implantar qualquer dessas tecnologias é inteligência a gente tem que ter escola melhor desde o começo não é só na faculdade eu não tenho a menor dúvida disso aliás essa é uma das razões pelas quais nós resolvemos fazer uma faculdade de medicina no Einstein porque a gente achava que as pessoas não estavam formando médico direito e a gente viu isso nós tivemos vagas para médicos que ficaram sem ser preenchidas no Einstein a gente não paga mal por seis anos porque a gente não conseguia achar alguém que passasse na nossa prova a gente precisa melhorar muito está muito ruim está horrível é quase deprimente bem gente agradeço a presença de vocês foi uma ótima palestra a gente aprendeu bastante discutimos bastante acho que essa é a vibe aqui desse novo produto do IPEA dentro em breve teremos outras palestras oportunamente a gente vai divulgar na internet e serão no mesmo formato isso em nome de todos aqui no IPEA muito obrigado pela presença obrigado pela segunda vinda ao IPEA agora Brasília sem chuva a gente está na época se bem que choveu ontem na época de seca eu acho que é você que traz a chuva eu acho que é você que traz a chuva muito obrigado e vamos manter contato porque evidentemente a gente vai as coisas vão esbarrar na necessidade de ter uma noção mais técnica das coisas principalmente do trabalho que a gente tem feito lá no centro eu acho que é